Música Aconteceu na manhã desta quinta-feira uma audiência pública para tratar sobre a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. Participaram representantes dos conselhos regionais e profissionais da área. Há a proposição da audiência da vereadora Marley de Cunha, que busca debater a implementação da Lei Federal 13.935 de 2019, que determina a inclusão de psicólogos e assistentes sociais na composição das equipes escolares. Nós precisamos implementar no município uma lei federal, que desde 2019 já determina a inserção de psicólogos e assistentes sociais na educação básica. Do ponto de vista da realidade que nós estamos vivenciando, nós estamos enfrentando aí uma escalada da violência nas escolas. E é preciso tratar desse tema na forma da sua raiz. A intenção é que a partir da audiência seja formada uma comissão para discutir a implementação da lei federal, que trata sobre a inclusão de profissionais como psicólogos e assistentes sociais na rede pública de ensino. A intenção é realmente formar uma equipe multiprofissional para dar suporte psicológico também a crianças e adolescentes. O Conselho Regional de Psicologia esteve presente na audiência e tratou sobre as discussões que já existem para a implementação da política pública no município e no estado. A gente tem disputado essa lei há mais de 20 anos. Ela foi aprovada nacionalmente em 2019. Tem quatro anos que a gente está na tarefa de implementá-la nos municípios. A ideia é que a gente tenha psicólogas e assistentes sociais em todas as escolas do Rio Grande do Norte. A disputa da gente aqui hoje nessa audiência é que a gente consiga construir juntos esse projeto de lei em Mossoró. A psicóloga Flávia Alves, que integra o Conselho, mencionou que além das discussões sobre bullying e violência, há o processo da pandemia, que precisa ter um suporte aos estudantes. Com relação à psicologia e ao serviço social nas escolas, a gente pode concluir que atualmente as demandas de educação, elas acabam perpassando por diversas áreas, não exatamente apenas professores, pedagogos, mas também assistentes sociais e psicólogos, com relação a demandas que são inerentes à infância e à adolescência, seja bullying, seja o racismo, seja a diversidade, a inclusão de pessoas com deficiência, seja inclusive os casos mais recentes de violência nas escolas, de invasão das escolas. Também temos um agravante que aconteceu durante a pandemia, nas questões de aprendizado dessas crianças e adolescentes. Então, a psicologia e o serviço social sempre estevem presentes nas políticas públicas. O vereador Tony Fernandes foi um dos vereadores presentes na sessão. Ele disse que o assunto já vem sendo tratado com o município. Desde o ano passado que a gente vem chegando a tratar sobre o assunto, a partir de uma audiência pública no ano passado, para o cumprimento de uma lei federal que o município e o estado não vêm cumprindo. Essa lei já foi aprovada, essa lei já passou pelo prazo já estipulado para se colocar em prática e ela não foi aplicada. Então, esse momento que a sociedade vive hoje com esses ataques, esses jovens e adolescentes, é mais um resultado, é mais uma prova que é preciso psicólogos e agentes sociais em todas as escolas públicas.